Eu não tô mole não, eu não tô mole não Ela vai ver que eu saí de depressão Eu não tô mole não, jogo ela nos meus braços Brundo ela no peito e tá feito um regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e é brincar de fazer Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e é brincar de fazer Oh, 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 oh Hoje não tem choro nem me quer Se essa sapé que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pensando no trevão que entrei gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se essa sapé que ia cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não tô mole não, eu não tô mole não Ela vai ver que eu saí de depressão Eu não tô mole não, jogo ela nos meus braços Brundo ela no peito e tá feito um regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e é brincar de fazer Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e é brincar de fazer Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer e é brincar de fazer Mãos pra cima, mexendo uma cintura Dança comigo, dança comigo Vamos pra cima, mexendo uma cintura Dança comigo, dança comigo Dança comigo, dança comigo Eu não tô mole não, eu não tô mole não Ela vai ver que eu saí de depressão Não tô mole não, eu não tô mole não, eu não tô mole não Vamos pra cima, mexendo uma cintura Dança comigo, dança comigo Vamos brincar de vencer e é brincar de vencer Oh, 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 oh